E aí pessoal, beleza? Aqui que eu tô falando com vocês, Alex fazendo mais um vídeo aqui pro canal E hoje eu vim falar um negócio, um negócio que acabou acontecendo com a nossa casa de papelão Já era o esperado, pelo menos não foi por chuva, sabe? Que esses dias não choveu A gente conseguiu passar duas noites, uma eu gravei que nem tá no canal que vocês viram Então deixa o like, se inscreva no canal, me siga no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo E o que que vai ser hoje? Hoje vai ser o vídeo de mostrar o que que aconteceu com a casa de papelão Ela tá destruída? Olha, vai lá assim, caiu só uma parede Aí agora eu vou mostrar a casa de papelão como que tá, vem bem devagar Aqui tá uma parede, mas olha o que aconteceu com a casa nossa de papelão Destruiu tudo, pessoal Mas foi com o tempo, olha, nem parece mais uma casa de papelão Aqui nós podemos ver, aqui era a sala E aqui o quarto que a gente dormiu Agora eu vou ter que acabar tirando esse papelão O homem do reciclagem vai pegar Aqui tinha os bambus que sustentavam a casa Eu acho que foi com o sereno, sabe? Porque esses dias é bem frio Aí o papelão vai envergando, agora não serve mais pra nada, ó Olha, fica duro igual não sei o que, ó Os papelão já não serve mais pra nada Se a gente for fazer algum outro vídeo Quem sabe? Se vocês gostaram dessa casa de papelão, né? Poderia até fazer uma maior Mas aí tem que ter mais gente Dá pra fazer tipo dois quartos ou três quartos E uma sala, sei lá, ó, uma cozinha, não sei Mas agora a gente já construiu a primeira vez a casa, a gente sabe Só que o que gasta mais Sim, gasta com papelão Só que o mais caro que sai é a silver tape Isso é caro Mas é a única coisa que segura Que você viu, as outras fitas não aguentam muito bem, não Quem dormiu aqui foi o Pedrinho O meu amigo Lucas Eu e o meu primo Pedro Então foi quatro pessoas Essa casa agora vai acabar, né? Porque eu vou arrumar o campinho de novo Aqui, né? Aqui, ó Tem que roçar, o muro foi feito Antes não tinha esse muro aqui, ó Era baixinho, agora fizemos o muro Agora quer ver a bola passar Precisa plantar grama ali de novo Precisa fazer uma série de negócios aqui no campinho Pra eu voltar a trazer vídeo de futebol Porque não tem mais vídeo de futebol Não tem mais nada E a casa de papelão se deu o fim, né? Não, fiquei triste, ó Se deu o fim inteiramente Porque, ó Não tem mais nada, ó Agora eu vou ter que acabar tirando ela daqui Eu nem vou gravar, porque Isso daqui vai pra me dar reciclagem, né? Vou acabar tirando isso daqui, ó Tem até cocô de gato Ai, que nojo Ela ficava assim, ó Ó, se eu erguer, ela vai erguer Ficava assim Isso daqui Não vai mais aguentar Passou a soltar Ó, ó A gente colocou ali na construção Os arame, que ajudou muito E ajudou bastante no começo Foi esses pauzinhos aqui, ó Senão o vento tinha levado quando começou a construir Eu falei no vídeo É, as estaquinhas E é isso Aqui eu preciso rastei lá Que o meu pai só deu uma roçada Porque aqui na verdade tinha esses montes de mato mais alto Que o campinho, fala a verdade Tava muito abandonado E, ó Vamos ver Agora o cara da reciclagem vai levar Porque daí ele vende E quem sabe eu não faço outro vídeo de papelão relacionado Sei lá Eu vou fazer alguma coisa relacionada a papelão Se vocês gostar muito desses vídeos E uma Pensou uma casa bem maior? Uma mansão? Porque isso daqui foi uma casa Não foi uma mansão Né? Foi, ó Não passamos frio Foi muito bom de dormir Aproveitamos duas, duas Uma, duas noites nessa casa de papelão Aproveitamos Dormimos Até comemos aqui Aquele dia que trouxe hot dog pra gente comer Assistimos filme Joguei videogame A janelinha ficou muito da hora A janelinha acabou em nada Ela era aqui Foi uma invenção minha Ela abriu Mas acabou em nada Fazer o que? É triste a situação, né? Porque É triste a situação Porque deu muito trabalho Não, foi um dia inteiro Esse dia Foi complicado Mas Fazer o que, né? Então Eu vou deixar o vídeo por aqui Eu só mostrei Pra falar o que aconteceu Pra não dizer que foi Que destruiu Se não acontecesse isso Eu ia acabar destruindo Porque aqui agora é o campinho E ela se deu fim sozinho Foi melhor, né? Foi melhor Se deu fim sozinho Aí eu vou tirar esse papelão O homem vai levar tudo Vai limpar Aí eu vou fazer um vídeo Que a gente vai cuidar do campinho Roçar Plantar grama Vai ser um vídeo de trabalhar Esse vídeo que eu vou Arrumar o campinho Vai trabalhar mesmo Então eu vou deixar o vídeo por aqui Deixa o like Se você assistiu até agora Compartilha com o pai Mãe Com todo mundo da família Se não é inscrito no canal Clica no botão vermelho De se inscrever Ativa o sininho Pra todo dia que eu postar vídeo Eu não posso ver todo dia A cada dois dias Às dezenove horas Eu tô pensando Uns dias de vídeo certo Tipo, nesse dia tem vídeo Postar uns três vídeos por semana Quem sabe Então deixa o like Se inscreve no canal Me siga no Instagram Eu vou ficando por aqui Um forte abraço É nóis Valeu Fui Fui